E vem com o Francisco Moreira no forró romântico pra se apaixonar Ontem eu sonhei vendo você na minha frente Seus olhos me olhavam tão carentes E ao se aproximar você dizia que me amava Tentei teus lábios eu beijar Não deu, não deu pra te abraçar Pois era só ilusão, amor Mas era só ilusão, amor Você se aproximou, me abraçou e me beijou E eu dizia logo que te amava E ao me ver cair da cama eu acordava Tentei ao sonho retornar Não deu, não deu mais pra voltar Pois era só ilusão, amor Mas era só ilusão, amor E com vocês o meu amigo Rafinha Guedes Deixa comigo o Francisco Moreira É um prazer imenso tá fazendo parte dessa música linda Ontem eu sonhei vendo você na minha frente Seus olhos me olhavam tão carentes E ao se aproximar você dizia que me amava Tentei teus lábios eu beijar Não deu, não deu pra te abraçar Mas era só ilusão, amor Mas era só ilusão, amor Você se aproximou, me abraçou e me beijou E eu dizia logo que te amava E ao me ver cair da cama eu acordava Tentei ao sonho retornar Não deu, não deu mais pra voltar Mas era só ilusão, amor Mas era só ilusão, amor